Bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas, boa noite Sejam bem-vindos, gente Vamos entrando, galera, vamos lá, vamos esperar aqui um bocadinho, todo mundo entrar Vamos ver quem tá aqui Boa noite Gente, sejam bem-vindos aí a mais uma live comigo Eu fico muito feliz em ter vocês aqui, receber vocês aqui no meu ateliê Eu tô adorando Essa é mais uma live de aquecimento aí pra nossa semana do dia 20 Ao dia 27 de novembro, que é a semana da confeitaria artística Que eu vou fazer, tá? Então, gente, ó, sejam todos bem-vindos aí a mais essa live E pra quem não se inscreveu ainda na semana da nossa confeitaria artística O link tá aqui, ó, no meu Instagram Corre lá, gente, se inscreva, vai ser muito legal Nessa semana da confeitaria eu vou ensinar você a fazer bolos incríveis A faturar mais e se tornar referência aí, ó, na sua região, tá bom? Então, corre lá Hoje, gente, aqui, ó, a gente fez uma pesquisa, né, aí pra saber o que que vocês queriam ver na live de hoje E a gente colocou lá como opção lá pra vocês o porquinho da Moana ou o galo da Moana ou os dois Olha isso, ó, tá ficando maluco por aqui Mas é isso, gente Eu já comecei a fazer meu porquinho aqui E vou finalizar ele aqui com vocês, tá? Eu deixei o rostinho Pra dar tempo de fazer o galo inteiro E o porquinho Eu já fiz aqui o corpinho pra adiantar Como o corpinho é mais simples Eu já fiz aqui pra acelerar, tá? E vou fazer agora com vocês o rostinho do nosso porquinho Pra gente correr ali, ó, e fazer o nosso galo Que já tá aqui toda a minha estruturinha pronta Que parece mais um dinossauro, mas é um galo, eu garanto pra vocês, tá? Então é isso, gente Vamos lá Começando aqui Ó, e pra quem tá aqui e ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube Pode correr lá e se inscrever Gente, toda semana eu tô lá Tô aqui, tô lá no YouTube, tá? Com dicas incríveis Então corre lá, se inscreve no meu canal Lá você consegue assistir essas lives aqui, ó Por vários ângulos, tá bom? Não percam Boa noite, mamãe entrando Quem mais? Tatiane Bem-vindos aí, gente Mari, querida Ó, Mari, agora eu já fico aqui te procurando na minha live, tá? Você tá sempre com a gente Onde encontram esse arame? Esse arame a gente comprou pelo Mercado Livre Acho que a gente até colocou lá, né? A gente já colocou lá Onde a gente comprou Mas a gente pode colocar de novo Tá bom? Meu canal no YouTube Poliana Arroba Poliana Simão Corre lá e se inscreve no meu canal Curte Tá bom? Compartilha com uma amiga aí Se você acha que vai ajudar a sua amiga, gente Que tem dificuldade aí também em fazer alguma coisa Se você acha que aquele vídeo ali, ó Que tá lá Vai ajudar ela também de alguma forma Corre lá Compartilha com uma amiga Tá? Gente, agora vamos lá fazer aqui, ó Nosso porquinho da Moana Que já tá prontinho aqui, ó O corpinho Ele vai tá sentadinho aqui, bonitinho Tá? E vamos fazer agora o rostinho do nosso porquinho Gente, ó Mesmo jeito aqui, ó O que que eu faço, tá? Antes de fazer Eu pego um pedaço de pasta macio Vou aqui, ó Colocar pra ver Se tá um bom tamanho, ó Se tá um tamanho que vai ficar legal aqui Não, preciso de mais um pouquinho de pasta Já sei que esse tanto aqui vai ficar bom, ó Quem aí já fez o porquinho da Moana? Me conta aqui quem já fez, ó Eu faço sempre essa projeção aqui, gente Pra entender a proporção Pra ver se tá legal Pra ver se não tá pequeno Se tá grande demais, tá? Então aqui, ó É o tantinho certo aqui pra minha cabeça Mão na massa Vamos lá Primeiro pasta aqui, ó CMC, tá, gente? Pasta americana normal Aqui eu tô usando CMC Que sem esse santo de CMC, gente A confeiteira não tem paz, né? Sem CMC, não tem jeito Ó Bastante CMC Porque a gente não pode deixar Esse... Ui! Gente, voou aqui dentro da gordura Essa cabeça não pode afundar aqui, tá? Já tá, ó Já deu ponto Já coloquei aqui na medida certa Gente, bem-vindos aí Quem tá entrando agora Ó Então o primeiro passo, ó Uma bolinha Bem redondinha Aqui Amanhã a gente tem o Moana lindo E domingo Domingo também a gente tem Moana Essa semana tem dois Moana, gente Às vezes acontece De ter, assim, dois do mesmo tema Já aconteceu de ter, às vezes, três do mesmo tema Vamos lá, gente Ó, uma bolinha bem lisinha Tá? Já sinto que tá firme É... O porquinho da Moana, gente É o seguinte Ele tem uma cabeça meio que triangular Assim, ó Então eu já tô aqui, ó Com o meu dedinho Já tô meio que fazendo esse formatinho aqui, ó Enquanto eu mostro pra vocês Eu já tô puxando aqui o meu formato, tá? Então ele tem essa cabecinha um pouquinho triangular Vou colocar aqui em cima da mesa E vou agora dar o forro Dar aqui, ó Puxar o narizinho dele Porque É... Ele, gente Tem o narizinho Muito arrebitadinho, tá? Então, ó Vou puxando aqui Esse narizinho dele Ó Vou fazendo aqui o movimentinho, ó Tô falando com vocês E tô puxando aqui O narizinho do meu porquinho Que é um narizinho também triangularzinho Melita, querida Obrigada a você por acompanhar a gente aqui Seja bem-vinda Aqui, gente, ó Puxei aqui o narizinho dele Ó Bem arrebitadinho, tá vendo? Se vocês observarem, tá? Esse porquinho Ele tem um perfilzinho assim Bem levantado mesmo Então é importante a gente Observar, né? Essas características Aí ele tem um sorrisão, né? O porquinho da Moana Ele tem um sorriso muito gostoso Vou pegar minha estequinha aqui, ó Que agora aqui embaixo, ó Já vou passando aqui o dedinho, ó Fazendo aqui Esse formatinho aqui da boca, ó Trazendo aqui pra cima E vou agora com essa esteca Puxar aqui, ó Deixa eu só contornar aqui o nariz Vou aqui com essa esteca Agora fazer a marcação, ó Da nossa boca Desse sorriso largo aqui Desse porquinho, ó Venho aqui Isso Fazendo esse formatinho aqui Foi Ó Perfeitinho Tô só afundando aqui, gente Que a gente vai ter que preencher, ó Aqui, ó Vira aqui pra esse A gente vai ter que preencher aqui agora Essa parte que eu afundei, ó Com a pastinha preta, tá? Vamos deixar aqui, ó Bem fundinho aqui no cantinho Com a pastinha preta Então vou pegar aqui, ó Uma pasta preta sem CMC Tem que tá mais Mais molinha Aqui, ó Pequenininha Gente, aqui, ó Lembrando aqui, ó Da parte Manter essa parte aqui sempre, ó No formato mais triangular Aqui em cima, tá? Que às vezes a gente vai amassando, amassando E quando vê perder o formato A gente nem percebe Mostra aqui Também Daqui onde eu tô Aqui em cima, ó Mais triangularzinho, tá? Ó Fiz aqui Essa partezinha preta E agora eu vou encaixar aqui, ó Foi E vou apertando, ó Vou apertando aqui Pra preencher todos os espaços, ó Ok Bonitinho Vou passar a mão aqui Só pra alisar um pouquinho Gente, ó E tá feito Tá pronto O efeito de profundidade Aqui, ó Da nossa boca Tá? Aqui Deixa eu virar aqui, ó É isso Agora O que a gente vai começar a fazer, gente? O nosso porquinho Ele tem um dentinho Muito pequenininho Mas tem que ter Porque ele é muito engraçadinho Então eu vou colocar aqui, ó É uma pasta Bem pequenininha Vem aqui Antes da gente colocar É A parte Que é Que faz a boquinha dele, tá? Então, ó Um dentinho aqui Muito pequenininho Bem Bem delicadinho Vou pegar aqui Uma pastinha rosa Já tô com a minha pasta Aqui do Do galo, gente Todo preparadinho Pra gente fazer Esse galo da Moana Que lindo Então aqui, ó Pra fazer O contorninho aqui Da boca dele Ó Um pedacinho de pasta rosa Vou colocar aqui, ó Pra ver Vai ficar grosso Vamos afinar mais um pouquinho Ó Aqui Vou afinar mais um pouquinho Bem fininho aqui Ó Bem delicadinho, gente Vou pegar aqui agora Um pincel Esse pincel tá sujo Eu acho que eu não peguei Meu pincel de cola Deixa eu ver se esse aqui dá Dá Ó Pincel mais delicadinho Esse aqui Eu vou passar bem Na beiradinha aqui, ó Onde a gente vai colar Essa parte Aqui rosa, tá? Que é o contorninho Aqui da boca, tá? Vou só virar aqui pra mim Puxar aqui Foi É bem delicadinho mesmo Ó E aí, agora aqui Eu vou tentar puxar Vou tentar, não Vou puxar aqui, ó A marcaçãozinha em volta da boca Aqui, ó Foi Tá? Desativa aí pra ficar melhor pra ver, tá? Já volto no final, gente Já deixa aberto Olha só, gente Eu fiz um contorninho aqui, ó Em volta aqui da boquinha Pra gente conseguir Que essa projeçãozinha aqui, ó Do lábio inferior dele Tá vendo, ó Dá pra ver o dentinho Vê se tá dando pra vocês verem direitinho O dentinho dele Tudo bonitinho, tá? Agora aqui, ó O que é que nós vamos fazer? O nosso Vou tentar fazer uma bochechinha aqui Um pouquinho, ó Nós vamos fazer aqui agora O fundinho aqui pro olho, ó Passando aqui o dedinho Fazendo o fundinho aqui pro olho dele Ó Que automaticamente a gente consegue formar aqui, ó Uma bochechinha Quando eu faço esse fundo E vamos agora aqui Colocar o narizinho dele, gente Antes de fazer o olho Nós vamos fazer aqui, ó O nariz dele, tá? Então pega aqui, ó Uma pastinha rosa Um pedacinho de pasta rosa Vou passar uma cola aqui em cima Onde a gente vai colar ele, ó Tá? E vem aqui, ó Bolinha E vamos fazer um formatinho triangular, tá? Que é o formatinho aqui, ó Do nariz dele Ó Arrebitadinho Aqui Pronto Ó Seguimos aqui com o nosso perfil arrebitadinho Agora a gente vai fazer a marcaçãozinha Ao meio Deixa eu pegar aqui meu busturi Uma marcação ao meio Pegando aqui de baixo, ó No meio certinho Não vai até lá em cima, tá, gente? E uma esteca de ponta, assim, ó Tipo essa aqui Com essa pontinha assim, ó Pra gente fazer aqui, ó Os dois furinhos do nariz Deixa eu ver só a posição aqui correta, ó Aqui E aqui, ó Os dois furinhos Do nariz do nosso porquinho, ó Viu? Uma marcaçãozinha aqui no meio E agora A gente já vai Fazer A partezinha do olho, tá? O olho do porquinho da Moana, gente Ele é um pouquinho afastado, tá? Então a gente tem que prestar atenção nisso também A gente tem que ver Respeitar a distância, tá? Então, assim É um olho mais afastado Ele é praticamente Em cima aqui, ó Do sorriso dele, tá? Ele é bem reto aqui, ó Com sorriso Então um olhinho, ó Vai ficar aqui Na direção do final do sorriso E o outro aqui também No finalzinho aqui Em direção ao sorriso Fiz aqui, ó As duas bolinhas As duas cavidades Vou colocar, ó Aqui Viu? Deixa eu mostrar lá Vocês também, ó Tá vendo? A marcação do olho Bem na direção do final Do sorriso dele Ele tem um sorriso largo E tem, tá? O olhinho fica bem em cima Aqui nessa direção Vou então agora Fazer o olhinho, tá? Vou primeiro colocar aqui, ó Uma bolinha pretinha lá dentro Pra eu fazer aqui, ó A sombra desse olhinho Deixa eu puxar aqui pra cima Vou fazer a outra bolinha preta Pra fazer o outro ladinho aqui, ó A sombra desse olhinho também Esse aqui ficou pequeno Vamos botar mais um pedacinho Ó, dois E agora Nossa bolinha branca Ah, sabe o que eu não peguei? A bolinha O marrom, ó lá Olha, eu deixei ali no potinho A nossa bolinha branca Aqui dentro Tá pequena Vamos aumentar Aqui Ok E agora Aqui do outro lado Esse aqui ficou grande Deixa eu dar um pedacinho Aqui, ó Foi Então aqui, gente, ó Coloquei Primeiro eu coloquei o preto Depois eu coloquei a partezinha branca É pra eu aproximar mais da câmera? Ok Tá seu? Tá bom? Pronto Então é isso, ó E aí agora a gente vai colocar a partezinha marrom Do olhinho Ui Do olhinho dele, ó Eu vou clarear aqui um pouquinho Deixa eu ver Acho que esse marrom eu vou clarear um pouquinho aqui Com um pouquinho de amarelo Ó Clarear só um pouquinho Pra gente fazer esse olhinho Vou passar um pouquinho de cola Aqui E um pedacinho, gente Pequenininho Aqui, ó De Vai ser uma bolinha assim, ó Pequena Pra gente colocar Porque depois ainda vem a partezinha preta, tá? Então eu vou fazer essa cavidadezinha Deixa eu pegar um boleador aqui Um pouco menor Ó Aqui E aqui Pra eu colocar essa bolinha aqui, ó Marronzinha Ok? Deu pra ver? Ficou um pouquinho pequeno Eu vou colocar a outra aqui, ó Isso Agora deu certo, ó Então aqui, ó A gente já consegue ver O preto O branco O marronzinho Agora eu vou fazer o outro lado, tá? Aqui Tá um pouquinho grande Vou diminuir um pouquinho Foi Prontinho Agora a gente vai fazer, gente A partezinha preta do olho, tá? Que é uma parte bem pequenininha Menor do que esse marrom Aqui, ó Uma bolinha Eu gosto sempre de fazer as duas E colocar assim, ó Uma do ladinho da outra Porque aí eu vou ter certeza Que não vai ficar grande Aí eu pego aqui, ó Com essa espátula, gente, ó Com essa esteca, né? Que é bem retinha Eu já amasso aqui ela, ó Os dois Mantenho aqui um do ladinho do outro Porque aí eu tenho certeza absoluta Que vai dar certo, ó Passo aqui a minha colinha E vou aqui, ó O meu dedinho Colocar Aqui Ah, já tá com carinho de porquinho, gente Ó Ó que graça Ok? Ó Já tá alegre Ele é muito alegre, esse porquinho Aí agora eu vou fazer aqui, ó A covinha que ele tem Aqui de ladinho Deixa eu ver Cadê, cadê Com essa aqui, ó Essa própria aqui, ó Eu faço aqui Essa covinha, ó Essa esteca aqui, gente Ela é muito maravilhosa Pra fazer essa covinha aqui, ó Do sorriso, tá? Pra quem não sabe Ela pra isso também Ela é muito maravilhosa Tá bom? Então fizemos isso aqui Feito isso agora Vamos fazer aqui, ó A sobrancelha do nosso porquinho Pra gente começar a pintar ele no rosto Ah, eu vou desfiar aqui agora Uma coisa que eu esqueci, gente Desculpa Aqui em cima, ó Aqui, ó Vou virar pra vocês, tá? Essa parte aqui Que é o topetinho dele, gente Eu esqueci de puxar Agora oremos aqui, ó Porque tá com CMC Mas a gente vai aqui, ó Bem devagarzinho E vai dar tudo certo, ó Tá vendo aqui, ó Ele tem um topetinho Esse porquinho Vou agora cortar aqui Com meu dedo aqui embaixo, ó Porque isso é desfiadinho E eu esqueci completamente Então eu vou Ó, com muito cuidado aqui Pra não cortar meu dedo Mas, ó Olha aqui É a parte aqui do cabelinho dele E aqui na lateralzinha também, ó A gente tem que puxar aqui, ó Um pouquinho aqui desse lado E um pouquinho aqui, ó Desse ladinho Ó Vou fazer a mesma coisa, ó Com meu bisturizinho Vou dar essa desfiadinha aqui Ó E aqui também Ó Puxei dos dois ladinhos E agora O que que nós vamos fazer? A sobrancelha dele Pra gente começar a pintar o rostinho dele E colocar a orelha, tá? Então primeiro aqui, ó A sobrancelha dele, gente É bem E também próxima, ó Ao olhinho dele, tá? Então, ó E tem o formatinho caído Então vou botar aqui, ó Passei a colinha Um pedacinho Já vou fazer as duas Aqui, ó De uma vez só Porque aí a gente vai cortar Do mesmo tamanho Então eu pego uma pastinha Faço aqui, ó Uma cobrinha pra lá e pra cá Jogo aqui na tábua, ó E corto aqui E corto aqui, ó Tenho as duas no mesmo formato E no mesmo tamanho, ó Então uma vai ficar aqui E a outra vai ficar aqui Pronto Foi Agora, o que que a gente vai fazer? A orelha dele Vamos fazer a orelha aqui Do nosso porquinho E aí depois a gente vai pintar, tá? Porque aí a gente já pinta tudo De uma vez só Então pra fazer essa orelhinha, ó Deixa eu só ver aqui Se o tamanho vai ser esse mesmo, tá, gente? Eu faço da mesma forma, ó Esse porquinho, ele tem um orelhão Então aqui, ó Acho que esse tamanho aqui vai dar Ok Vamos fazer agora o outro também De uma vez Gente, já estamos finalizando aqui, ó O rosto do nosso porquinho Um pouquinho de CMC Vou até colocar aqui, ó Pra eu ir pegando Um pouquinho de CMC Não precisa de uma quantidade Muito pesada Pra gente conseguir moldar aqui Essa orelhinha, tá? E aí como é que eu faço, gente? Ó Essa orelhinha Faço bolinha Coxinha Que é a base de tudo, ó Bolinha e coxinha sempre Vou tirar aqui meu porquinho Vou pegar essa esteca aqui, ó Que ela já é no formato Desse côncavo da orelha, tá? De qualquer orelha que você for fazer Qualquer espátula nesse formato aqui, ó Te ajuda muito Então, ó Já pego aqui e já aperto, ó Já fazendo o formato Segura aqui, ó Aqui a mesma coisa, ó Aperto Já fica lá dentro, ó Praticamente pronta Aqui E aí agora, gente Eu não deixo assim É lógico, né? Eu vou fazendo aqui agora, ó Todo o formato que eu tenho que fazer Aqui da minha orelha Eu vou afinar Os detalhes aqui, ó Tá? É... Vou jogar aqui, ó Essa parte Vou apertar pra ficar fininho na ponta Vou jogar essa partezinha pra cá Ó E vou cortar Aqui Vou apertar aqui o finalzinho Ó Essa aqui vem pra cá E agora eu vou cortar aqui, ó Que é onde a gente vai colocar Aí agora eu já vou colocar meu porquinho No corpinho dele, tá? Porque pra colocar a orelha Deixa eu só ver que esse meu palito vai dar altura Vai Pra colocar a orelha Vou tirar um pouquinho aqui do palito Porque eu tô com medo de Lazar Pra colocar essa orelha Eu preciso estar com ele já no lugar, gente Tá? Aqui Deixa eu afundar aqui meu Meu rostinho Então agora eu venho aqui, ó E vou medir Pra ver se a minha orelhinha tá do tamanho certo Se não tá grande Ela ficou um pouquinho grande, ó Vou tirar aqui Um pouco Vamos passar cola Aqui, ó Onde a gente vai colocar a orelha Ó E tá pronta Ó A primeira orelhinha dele já tá pronta Vou virar pra vocês, ó Aqui E aqui Agora eu vou fazer a segunda Mesma coisa, gente Ó Bolinha, coxinha Amassei levemente Vou apertar aqui, ó Com essa esteca Já sai pronta praticamente a nossa orelha Vou pegar Afinar a pontinha E fazer aqui, ó Todo o acabamento Ó Perfeito Corto E venho aqui Vejo o lugar certinho Tá ok Passo aqui minha colinha E coloco A minha orelhinha Tá tão bonitinho, gente Olha isso Eu adoro esse porquinho Oi Deixa eu virar essa orelhinha aqui um pouquinho Pra ficar charmosinha, ó Gente, olha Olha que coisa linda, gente Vê Tá dando pra ver aqui Olha isso Não já tá demais, gente? Vamos agora fazer A pintura Que é a hora Que transforma aí, gente A nossa modelagem, né Lembrando, tá Sempre aí A gente tem que ter um tempinho Pra pintar Os nossos bichinhos Pra aquarelar Fica É assim Traz, né Realça Como fica diferente Então, ó Pra pintar ele aqui, ó Peguei o corante em pó Preto Que a gente vai usar Eu até peguei um pincel Cadê? Deixa eu pegar um pincel aqui Esse pincelzinho aqui, ó Vou pegar bem pequenininho E eu vou usar só o que já tá na tampinha aqui E com muita calma, tá Porque a gente tem agora que fazer, ó Ele tem essa manchinha aqui, ó Em volta do olhinho dele, né Então, ó É com muita paciência aqui Pra gente não estragar nesse momento, tá, gente? Nessa hora aqui a gente tem que ter cuidado, ó Então vamos fazendo aqui, ó Bem delicadamente Ó Essa manchinha aqui em volta do olhinho Aqui no cabelinho dele em cima, ó Aqui ele tem também Na bordinha da orelha Aqui E pelo corpinho dele todo também A gente tem essas manchinhas, ó É só um sombreadinho Um contorrinho, ó Aí agora eu vou pegar aqui, ó O corantezinho em pó rosa Tá? Que a gente vai passar dentro da orelhinha dele Deixa eu trocar aqui de pincel Que a gente vai passar dentro da orelhinha dele Só um pouquinho também, ó Caiu aqui na tampa Tira o excesso Pra não manchar Pra não manchar E vou aqui dentro, ó Levemente Colorindo Dando esse sombreadinho aqui Ó Aqui a mesma coisa na outra orelhinha Tá lá? Ó Deixa eu só Aqui Ó, gente E tá pronto Agora falta ainda a gente fazer a iluminação, hein? Gente Quem tá por aí E ainda não se inscreveu lá no meu canal do YouTube Corre lá E se inscreva, gente Pra assistir lives como essa E também Para receber dicas aí, ó Toda semana Tá bom? Aqui agora a iluminação Do nosso Olhinho Palito de dente Cor anti-gel Branco Um pontinho Dois pontinhos Um pontinho Dois pontinhos E Tá feita a iluminação Do olhinho Do nosso porquinho Gente Tá venhando? Muito rapidinho Onde eu deixo? Viradinho pra cá Viro pra lá Olha isso Tá pronto o nosso porquinho Super feliz Ele é muito alegre Ó Que graça Me fala, gente O que vocês acharam? Acharam fácil? Acharam difícil? Me conta aqui Tá? Agora Nós vamos Deixa eu desativar aqui de novo os comentários Pra ver se tem perguntinhas Me conta aqui quem gostou Quem não gostou Ai Obrigada, gente Obrigada aí pelo carinho E agora, gente Não vai embora não, hein Agora nós vamos fazer O nosso galo O galo aqui, ó Companheirinho Do nosso porquinho A gente vai começar aqui, ó Do zero Você acha que a gente encerra essa live Começa outra? Por conta do tempo? Melhor, né? Então, gente, ó Eu vou encerrar essa live aqui E vou abrir outra agora Pra gente começar a fazer a do galo Por conta do nosso tempo Porque senão vai ficar um pouco Porque senão vai ficar um pouco corrido Deixa eu ver aqui, ó Quero pra mim esse porquinho, mamãe É seu, mamãe, ó É todo seu Tá? Ai, que lindo, gente Então tá, ó Beijo pra vocês Gente, só vai trocar de live, tá? Vou sair dessa Já tô abrindo outra Fica por aí Já estou de volta E quem quiser Pode ir lá no YouTube Pra ver aqui, ó Pra assistir essa live aqui todinha Que já ficou salva lá Tá bom? Beijo Até agora Até daqui a pouco A gente tá ao vivo no YouTube ainda? Só estou trocando aqui, gente De, 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 de live Vamos lá Vamos lá Vamos aqui Já tô com tudo preparado Deixa eu guardar minhas faixinhas aqui Ah, tão simpático esse porquinho, gente Olha E ele vai aqui, ó Ah, acaba Deu? Tava dando pra mostrar aqui a nossa mona? Voltei! Olha só Nunca foi tão rápido Boa noite, pessoal Estou de volta Olha como foi super rápido Essas duas lives de hoje, ó Todo mundo aí, ó Super bem-vindos de novo Bem-vindos e bem-vindas A mais uma live, hein? Jornada dupla hoje, galera Jornada dupla Olha que coisa boa, ó Combo completo, tá? Porquinho, galo E ainda vou mostrar aqui de quebra, ó A moana baby Que já está pronta Que vocês vão ver no bolo todinho pronto aí amanhã Que a gente vai botar lá no story, tá? Então É isso Pra cá? Tá dando pra ver? Tá? Então vamos lá, gente Ó, vou deixar meu porquinho aqui Do ladinho Que a gente vai começar É... A fazer aqui O nosso galo, tá? E aí é o seguinte, gente É... É... O galo já é uma estrutura Como vocês estão vendo aqui, ó Um pouco diferente ali do porquinho Que a gente usou só um palito no meio, né? Pra fazer o galinho A gente olha assim, ó Nem imagina que aqui vai sair um galo, né? É... E normalmente aí Todo mundo tem essa dificuldade Como fazer uma estrutura de arame, né? Como fazer o galo ficar em pé Como fazer o personagem ficar em pé Gente, não tem muito segredo não, tá? É a gente ter um bom arame pra trabalhar Conseguir fazer aí, ó Uma estrutura bem feita Onde você vai ter certeza, né? Que vai sustentar O seu personagem, tá? Você não pode usar aí qualquer tipo de arame Por exemplo Às vezes a gente usa o arame 18 Às vezes a gente usa o arame 20 É... Mas pra modelar um personagem, gente Que vai ter que ficar de pé Que vai sustentar um pouco de peso, né? Por exemplo Ontem a gente fez Eu não fiz na live, né? Ontem não foi live Esse aqui foi uma aula que a gente teve, ó E essa girafinha aqui Ela foi feita com uma estruturinha de arame, tá? Olha que lindeza, gente Que fica Vou tirar aqui pra vocês verem, ó Deixa eu só deixar aqui, ó Olha só, gente Toda feita nessa mesma estrutura aqui, ó De arame Que eu vou usar agora aqui pra fazer o galo Ainda não terminei ela, ó Mas só pra vocês verem Que fica super firme, tá? Que a gente pode mexer, pode virar E que fica tudo bem, tá? Vou agora, então Começar aqui com vocês O nosso galo, tá? Deixa eu só mudar minha foto aqui, ó Vou achar meu galinho aqui Tá pronto Isso aí, gente Primeira coisa que nós vamos fazer do galo É o nosso pezinho E a perninha dele Porque tem que secar aqui Tá? Então vou tirar a nossa estrutura Deixa eu colocar aqui de ladinho Pasta amarelinha Porque depois a gente vai pintar Deixa eu ver quem tá por aqui, gente Quem tá fazendo jornada dupla aqui comigo na live Sejam todos bem-vindos aí, tá, gente? Obrigada pela companhia de vocês Ó Pra fazer o pezinho do nosso galo Uma bolinha Deixa eu ver aqui se vai ficar bom o tamanho Acho que vai ficar grande Vamos diminuir um pouquinho Ó Uma bolinha Já corre, gente Faz o outro pé Nunca quando tiver assim Ah, é o pé É o braço Faz os dois juntos, gente Porque É muito mais Além de ser muito mais rápido, né? Que você tá fazendo em produção A probabilidade de ficar no mesmo tamanho É claro que é muito maior, tá? Então, ó Duas bolinhas aqui Já tá pronto o nosso pé Tá? E para fazer a canelinha dele aqui, ó A gente vai pegar esse tantinho aqui de pasta Que nós vamos abrir Vamos colocar CMC Ó Já vou colocar aqui meu CMCzinho E a gente vai colocar aqui, ó Vou reservar aqui a bolinha do pé Vou abrir com o rolinho Esse aqui é onde a gente vai fazer a canelinha do galo Ó Ficou todo cheio de pó aqui E aí Ah, eu ia pegar hoje o... Eu vou marcar com isso aqui, gente Eu ia pegar um negócio de rolinho Listradinho Quem aí já viu a canela de um galo, gente? Que é todo listradinho Quem já viu o pé do galo? Quem já pegou um galo no colo? Eu já peguei um galo no colo Lá na roça Ó Aqui Aqui Cortei Vou acertar aqui E vou acertar aqui Vou partir ao meio Porque eu já vou fazer as duas canelas Irã Irã Irã, querida Ah, do país Gente, ó Eu sou a mais lerda De todo o planeta Gente, tem alguém aqui com a gente Lá do Irã Olha que maravilha Beijo, querida Obrigada pelo carinho Obrigada por me acompanhar Fico feliz Saber que tem alguém aí, ó Tão distante Curtindo aqui o nosso trabalho Obrigada Seja bem-vinda sempre Participa aqui com a gente Ó Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? Eu sou lenta, né? Tá aqui meio que tá rindo de mim Ó Eu sou lenta Eu não falo inglês Gente do céu Alguém me ajuda aí Dá um oi lá Pro Irã Eu não consigo Vamos escrever uma mensagem Olha aqui, gente Já vou voltar pro pé do galo Aqui, ó Fiz todo listradinho Onde vai ser a canela dele Tá? Bonitinho Vou passar cola Aqui E vou colocar, ó Vamos enrolar aqui, ó Posso tirar aqui pra ficar mais fácil Por enquanto Pra manter enroladinho Fazer o acabamentinho bonitinho Ó Aperta aqui Essa aqui é a partezinha, ó Talvez mais delicadinha aqui do nosso galo, tá? Não é a parte mais difícil Podem ficar tranquilos Parte mais difícil Está por vir Brincadeira, gente Parece difícil, sabe? Fazer esse galo Mas não tem nada de difícil Ele é Ele é todo montadinho E Eu morria de medo de fazer ele Me conta aqui, gente Quem já fez esse galinho E quem tem medo de fazer ele Quem acha que é difícil Tá? Eu, assim Eu tremia quando eu tinha que fazer esse galo Eu passava até mal Ficava adiando aí, ó Deixava ele por último Porque eu tinha medo da nada de fazer ele Gente, ele não tem nada de difícil, tá? Ó Fiz aqui Vou botar só na pontinha aqui Que agora eu vou fazer o pé Tá aqui o pezinho do nosso galo Então, ó Bolinha Coxinha, gente Bolinha e coxinha Ah, Poliana Mas tudo você faz com bolinha e coxinha Gente, tudo Tudo eu começo a fazer com uma bolinha e com uma coxinha Não tem jeito Ó Aperto Aqui Apertei Amassei a minha bolinha e a minha coxinha Tô na frente aqui? Deixa eu tirar pra cá Abaixar aqui a mão, ó Bolinha e coxinha Apertei A minha bolinha e a minha coxinha Mesma coisa Bolinha Coxinha Apertei a minha bolinha e a minha coxinha O galo tem um dedo pra trás, gente Ó Então a ponta aqui, ó Essa ponta aqui Eu já vou fazer, ó O dedo do galo pra trás Coitado aqui, ó Tá aqui Então já vou fazendo o outro de uma vez Ó Aí parece que virou uma raquete, ó O pé do galo Pego aqui meu bisturi E vou cortar O galo tem três dedos, ó Vou tirar aqui um vezinho Ó Tirei aqui Ó E tenho três dedos pra frente Aqui do nosso pé do galo Ó, gente Vou agora marcar igual eu marquei a canela dele Aqui, ó Os dedinhos Vou parar antes de chegar na ponta Porque é a unha dele O galo tem uma unha enorme E aí eu vou usar essa estequinha aqui, ó Pra fazer a marcaçãozinha da unha do galo E a de trás também, tá, gente? É, como é que chama isso? É a espora, né? Do galo Devo estar... Eu acho que eu tô falando besteira Porque eu acho que a espora do galo Não fica lá embaixo no pé A espora do galo Fica pra cima do pé Eu acho que eu falei besteira, ó Então tá aqui, gente Ó O pezinho do galo Pronto Ui Prontinho Será que eu consigo ganhar um copo de água? Por favor Deu sede Falei muito, né, gente? Ó A mesma coisa agora Então aqui, ó Corto aqui Tiro um vezinho fora, ó Eu tiro Tiro um pedacinho fora, tá, gente? Que eu não vou usar Porque senão O dedo vai ficar muito grosso Obrigada Toma uma aguinha, gente Pra hidratar Nossa, que delícia Vou aqui agora, ó Mesma coisa Aqui Vou fazer a pontinha aqui da unha Marcação da unha E tá pronto Os dois pezinhos aqui Do nosso galo Vou já passar cola nele E agora, gente, ó Eu não vou mais mexer Aqui, ó Na estruturação, tá? Onde eu colocar meu pezinho aqui agora Vai ficar meu galo Tá? E agora, ó É o momento que a gente define que Tá alto esse negócio aqui Deixa eu trocar De lugar aqui com o porco Deixa eu trocar aqui com o porquinho Porque tá muito alto Deixa eu pegar esse aqui, ó Que tá mais baixinho Aqui, gente, ó Então A perninha do meu galo Eu vou colocar uma viradinha pra cá E uma pra cá E vou entrar aqui, ó Onde eu passei a colinha Aqui e aqui Ó Como é que ele é todo charmosinho Um pezinho pra frente Um pezinho pra trás Tá pronto aqui, ó Já temos um pé do galo pronto, gente Ó Nada difícil até agora, certo? Tem nada difícil aqui, ó Todo mundo depois dessa live, gente Vai saber fazer esse galo da Moana, tá? E no finalzinho Eu vou dar um... Um... Um mimo aqui pra vocês, ó Que eu deixei o arominho aqui Cortadinho Pra eu ensinar vocês Fazer aqui, ó A estrutura Então quem quiser ver aí, ó Eu fazendo a estrutura no final Comenta aí, ó Quero ver, tá? Coloca assim Quero ver Que eu vou fazer pra vocês aí A estrutura no final A estrutura de arame, tá? Vou ensinar vocês a fazer aqui Torcer ele direitinho E é super simples Só gastamos aqui, ó Duas varetinhas De arame Pode ser arame 18 Ou pode ser esse arame aqui Que é um arame de alumínio De 2,5 Eu sempre esqueço a numeração, tá? Mas é um arame de alumínio 2,5 Que a gente compra pelo Mercado Livre Que a gente já deu pra vocês Ó Todo mundo quer ver, né, gente? A estrutura Vamos lá, hein? Vamos ver isso Todo mundo quer ver, hein, gente? Segunda etapa agora Vambora, polianos Vambora pra dar tempo De fazer a estrutura Segunda etapa aqui agora, ó O corpinho do nosso galo Tá aqui Nós vamos fazer agora, gente, ó Aquela partezinha aqui Da coxinha dele Porque a perna do galo Não vem até aqui em cima Então eu vou cortar aqui, ó Um pedacinho Porque tem que só pegar aqui Dois pedacinhos Vou ver o tamanho, certo? De novo, gente Pra fazer a coxinha dele, ó Bolinha e coxinha Eu vou fazer a coxa do galo A parte da coxa dele Com uma bolinha e uma coxinha Tá? Meio confuso isso, né? Tá aqui, ó Tá grande esse Então aqui Duas bolinhas e coxinhas Eu vou abrir Que eu vou usar aqui A técnica de abertura aqui Essa técnica de abertura Vou encaixar aqui, ó Vou ter que tirar um pouquinho mais, gente Espera aí que a perna dele Ficou comprida, tá? Ó, vou tirar mais um pedacinho Não pode ficar tão comprida Aqui, ó Foi E aí Deixa eu Coisar aqui que eu perdi Minha bolinha e coxinha Deixa eu fazer de novo Ó, bolinha e coxinha Vou Abrir Passar uma colinha aqui dentro E vou encaixar aqui Em cima Ó, deixa eu virar aqui pra vocês Essa aqui é a coxinha do galo, ó Ó Bonitinha Vamos pegar a pontinha do bisturi aqui, ó E já vou pentear ela toda Como se fosse a pena A peninha aqui do galo, ó Isso que a gente nem precisa preocupar muito aqui Se tá Ó Se tá marcado ou não Vendo aqui, ó Ó, penteadinho Tá pronto E agora a gente vai pra segunda coxinha aqui, ó Rapidinho pra gente fazer o corpinho dele E Segunda parte Tá pronta Já encaixei Então fechei atrás E tá pronta Já vou pentear também, ó Os risquinhos aqui Como se fosse, ó A peninha dele E feito isso, gente Agora a gente vai fazer aqui A parte do corpo dele Com o pedaço aqui Ui Do tronco aqui Arranquei meu microfone, gente Tocou Tocou Com o pedaço aqui Do tronco do pescoço Tá Então, ó Esse pedaço agora Eu vou pegar aqui uma bola maior De pasta E venho aqui E vou fazer essa simulação, ó Aqui tá um pouquinho baixo Eu vou puxar isso aqui Um pouquinho pra cima Aqui, ó Vou ter que tirar aqui um pouquinho Só pra eu virar aqui um pouquinho, ó Essa estrutura E aqui é o rabo dele Tá vendo, gente? Que a estrutura de arame É super firme Que dá pra mexer Se a gente precisar mexer Tá O ideal é a gente não mexer, tá Mas aqui é super tranquilo É firme Então, ó Venho aqui E vou ver se vai ser isso aqui Se tá correto Ó E sim, gente É isso, ó Vou levantar aqui o rabo dele E aqui também, ó Aqui vai ser um rabo Ó Já dá pra imaginar aqui O corpo do nosso galo, tá Vi que é isso mesmo Que tô na quantidade certa de pasta Coloco aqui CMC E agora aqui, gente Essa parte aqui de CMC Precisa ser uma parte Bem estruturada Porque é ela que vai sustentar aqui a cabeça É daqui que vai sair as penas do rabo Então, assim A gente precisa caprichar aqui um pouquinho Tá Nesse CMC, ok? Vamos usar a técnica de abertura também, ó Vou fazer aqui o formatinho de novo Tá? Ó Faço aqui o formatinho do meu corpinho do galo Aqui é onde vai apoiar, ó O meu pescoço E venho aqui por baixo Abro Faço a cirurgia, ó Alguém falou pra mim semana passada É uma cirurgia Eu falei, é uma cirurgia Abro aqui Passo colinha dentro Não pode passar em excesso Ó Venho aqui, gente Encaixo Olha isso aqui, ó Encaixo E vou fazer a junção Aqui embaixo Puxo aqui pro rabo Ó E olha isso Eu já consigo aqui, ó Visualizar O nosso corpo do galo E aqui, gente Corro aqui Tá? Porque como eu coloquei muito CMC Pego meu bisturi, ó E vou Riscando, tá? Isso vai me ajudar A dar o efeito aqui, ó De pena, tá? Aqui, ó No peito aqui pra baixo Venho aqui Ó Em cima aqui dele Aqui Ó Pronto O efeito aqui De pena Esse rabo aqui, ó Nós vamos levantar ele aqui um pouquinho, gente Ó Porque nós queremos uma pena assim Muito Como é que fala? Um pompós aqui, né? Esse rabo do galo Bem pompós Então tá pronto Já todo riscadinho Vou deixar reto aqui, ó Meu pescoço E agora Eu vou pegar A parte amarela Gente, é Olha só É A galera aqui do Instagram Que tá aqui E que quiser ver, gente Por outros ângulos, tá? Porque não dá pra ficar virando aqui É Toda hora Eu acabo esquecendo De ficar virando aqui No Instagram Tá escuro Porque tá longe, né? Aqui meu celular Então, gente, ó Quem quiser ver Quem tiver aí no Instagram Corre lá Que a gente tá no YouTube E a gente tem lá Por três câmeras Tá bom? Então tem vários ângulos Tá muito legal Aproveita aí, ó Quem tá aí Não se inscreveu ainda No meu canal Já corre lá E se inscreve Tá? Pescoço do nosso galo Gente A gente vai fazer agora O pescoço Mas Também aquele formato Da cabeça Que é feito aqui, ó Com essa pasta amarela Tá? Corra aqui Eu esqueci de pegar Um alicate de vira, gente Não tem problema não Que eu tenho um de corte aqui, ó Eu vou virar aqui, ó Eu Esse arame aqui, gente O que que eu faço, ó Pra ajudar a segurar a cabeça Eu não corto Eu vou fazer aqui, ó Um gantinho Tá vendo? Que isso vai me ajudar aqui, ó Segurar a cabeça, tá? Vai ficar mais firme Então, ó O que que eu vou fazer? Deixa eu medir aqui Ver se tá certo O tanto de pasta Que eu vou usar, tá? O que que eu vou fazer aqui, ó Isso aqui Técnica de abertura Gente, eu não sei vocês Mas eu uso muito, tá? A técnica de abertura Porque eu acho que facilita muito A gente vai vendo acontecer, assim De uma forma mais fácil Eu acho mais fácil, né? Ó Ficou muito grande aqui Já aproveita aqui, ó Tira o excesso Que eu não vou usar Olha aqui, ó Tô com a pasta sem CMC, tá, gente? Não coloquei CMC ainda, ó Já olho aqui Já sei que é isso Que eu preciso, ó Tá? O que que eu vou fazer agora? Tiro Porque eu estou sem CMC Aqui Tirei tudo Ó Esse aqui é o excesso Vou tirar mais um pedacinho Porque eu sei que eu posso diminuir ali E agora sim Eu vou colocar o CMC Pra quê? Pra eu não colocar CMC demais Na pasta E deixar sobrando, tá? Então tá aqui Coloco meu CMC Rapidamente Nessa hora aqui, ó A gente tem que correr um pouquinho, tá? Então já faço aqui, ó O formato da cabeça Que ele tem uma cabeça ali Mais redonda Venho aqui embaixo, ó Puxo aqui Afino o meu pescoço Tô fazendo aquele movimento, ó Que tem um fundinho aqui E afinando onde ele vai entrar Aqui por cima Dessa parte aqui Que a gente fez Que é o peito dele, tá? Vou cortar aqui Vou fazer minha abertura Passo minha colinha aqui dentro Passei com o pincel errado Encaixo ele aqui, ó E vou afinando agora, gente Aqui Vou afinando E vou fazendo o acabamento Tá? Ó Todo esse acabamento Deixa eu passar uma gordurinha aqui na minha mão Aqui Afinando bem aqui E agora a gente vai pegar aqui, ó Com o bisturi Vou correr aqui E vou desfiar, gente Aqui tem que ficar bem desfiadinho, ó Mas aí eu não consigo fazer Porque tá contra a minha mão Ó Vou tentar fazer um pouquinho Com essa mão aqui, ó A gente vai desfiar aqui Bastante Vou tentar fazer assim, ó Ó Pra dar esse efeito aqui, ó De peninha, tá? Então quanto mais a gente corta, ó Quando a gente for pintar Isso vai dar um efeito incrível, tá? Mesma coisa aqui, ó No pescoço todo, tá, gente? Ó Eu vou virando aqui E vai dar pra todo mundo ver, gente, tá? Já dou a volta aqui, ó Ele todo Aqui Isso aqui só vai realçar Depois que a gente passar O pozinho rosa Tá? Que vai levar aqui pro laranja, ó Tá bom? Feito isso Aqui Pronto, ó Podemos afinar aqui mais esse pescocinho Se achar que ficou muito, gente Ó Eu achei que aqui ainda ficou Um pouquinho grosso O que que eu vou fazer, ó Vou tirar aqui O excesso, tá? Então, assim É importante observar também E ver durante o processo aqui, ó De finalização, tá? Eu achei que ainda tava um pouquinho grosso Então ainda super deu tempo De retirar, ó Ficou ótimo Bom Feito isso Agora o que que a gente vai fazer A parte aqui vermelha Da cabeça dele, tá, gente? Ih, me deram uma pasta dura Vermelha Eu preciso de uma pasta mole Até vou usar pra alguma coisa Mas não vai servir pra tudo Deixa eu olhar aqui agora Qual que é o meu próximo passo Isso Vai ser aqui a parte de cima Aqui da cabecinha Eu vou abrir Eu vou abrir um pedacinho de pasta Vou cortar aqui, ó Um triangulozinho Onde eu vou fazer A parte do meio aqui, ó Do meu galinho Aqui E aqui Isso aqui vai ficar coladinho Aqui em cima Eu vou fazer ele viradinho pra cá, tá, gente? Bem aqui Então deixa eu cortar aqui um pedacinho Ficou muito grande Aqui Passo uma cola Coloco aqui Ó Foi Aqui E agora A gente vai colocar O olho dele, tá? Agora o próximo passo É o olho do nosso galo Feito isso aqui Gente, eu vou precisar de um Perfex Ou um papel toalha com álcool O álcool já tá aqui Só limpar minha mão, gente Porque agora eu vou usar branco Então não dá Senão eu vou manchar todo o O galo Me dá Obrigada Já estamos quase na finalização, gente Agora aqui é rapidinho, tá? Vou acelerar aqui pra Pra vocês verem Então agora, ó Vou pegar aqui a pasta branca Cadê minha pasta branca, gente? Pasta branca Essa aqui Um boleador Pra eu fazer aqui, ó Na lateral aqui Esse galo, gente Ele tem um olho gigantesco Quem conhece aí O galinho da Moana Sabe que ele tem um olho Muito grande Mas nem tão grande Poliana Menos um pouquinho, ó Cola aqui Cola aqui Gente, meu pincel Não tá legal Esse pincel aqui Acho que eu passei Alguma coisa Ele que não tá legal Vou tirar ele daqui Então foi, ó Passei cola Vou agora aqui, ó Esse olho Tá pronto É um olhão mesmo Acho que eu posso diminuir Um pouquinho Ó O olhinho tá pronto Agora sim E agora o outro olhinho O olhinho Aqui Tá pequeno esse Em relação ao outro, ó Olha como é bom Fazer os dois juntos Na mesa, tá vendo? Que aí não dá trabalho Depois Bolinha, bolinha Foi Todos dois Perfeito Agora sim A gente tem um olho gigantesco Embaixo A pálpebra Pálpebra Inferior Dele É roxa Lás Roxa Então a gente vai passar Isso agora, ó Pálpebra Inferior Roxa Vou passar a colinha Aqui embaixo Já vou passar cola Em cima também De uma vez Que nós já vamos fazer De cima Gente, eu falei Tão mineireis Agora, né? Nós já vamos fazer Nós já vamos fazer Aqui os dois Ó De baixo Roxinha Já vou abrir aqui Parto ao meio Porque eu vou conseguir Fazer os dois lados Aqui Só na parte de baixo Ó Passei Fiz o contorninho Do outro lado Aqui também Só na partezinha De baixo Na parte de cima É vermelho Já passei Aqui a cola Ele vem daqui Até aqui O outro lado Também Ficou comprido Ó Daqui Até aqui Perfeito Ó Vou virar aqui Pra vocês Ó Quem tá aqui No Instagram Quem tá aqui No Youtube Tá vendo Feito isso Gente, ó Agora a gente vai fazer O bico dele Pra gente colocar Como que chama aqui? Não é a Cris Tá a Cris Tá em cima Mamãe Como é que chama Esse negócio aqui Do galo Que fica pendurado Gente do céu Olha bem Eu tô esquecendo Tudo A espora do galo Eu esqueci Eu esqueci Agora o nome Desse negócio Aqui do galo Quem puder Me ajudar aí Mamãe tiver por aí Vou fazer aqui O bico dele Agora Não quero esse bico Laranja não Gente O bico dele Vou fazer Vou misturar Vou misturar Com laranja Também pra não ficar Um amarelo Muito xuxo Aqui O bico do galo Ó Bico do galo Bolinha Coxinha Tá O ideal aqui Agora era uma tesourinha Gente A minha tesourinha Não tá aqui Vou cortar Embaixo Ó A parte de baixo Menor Do que a parte de cima Vou passar cola Aqui E vou encaixar Ele Ó Aqui E vou Pegar aqui Ó Cadê uma esteca Uma estequinha De ponta De ponta Vou achar O meu estequinho De ponta Gente Vou com palito Mesmo Chega uma hora Que eu me perco Aqui na minha bagunça Aqui ó Vou fazer aqui E é o biquinho Aqui do O furinho Que tem no Coisa do galo E agora Então eu vou fazer Esse negócio aqui Deixa eu ver Se alguém me respondeu Gente Como é que chama O negócio do galo Não sei Ó Isso aqui ó Que fica penduradinho Aqui no galo Eu não sei Mas nós vamos Pôr nele ó Ah Que lindo Vou virar pra vocês Ó Olha aqui Ok Isso aqui Que eu não sei O nome Gente E agora Eu vou fazer A partezinha Preta Do olho Que é uma bolinha Aqui E uma bolinha Aqui ó Cadê? Deixa eu ver Se eu tenho Um pretinho Aqui São duas bolinhas Bonitinhas Redondinhas E a gente vai Colocar a crista E vai pro rabo E aí nós vamos Fazer a estrutura Aqui ó Uma bolinha Uh Uh Minha bolinha Aqui E uma bolinha Aqui Ó gente Já com o olhinho Agora Vamos então Colocar a crista Do nosso galo Tá? A crista Ó Uma pasta Vermelha Aqui Bolinha Agora não vai ser Coxinha A gente vai fazer Assim ó Fino atrás E fino na frente Vou apertar Deixa eu chegar o galo Pra cá Só um pouquinho Vou apertar Afinando Só em cima Eu vou Vou bem precisar De uma tesourinha Agora gente Não vai ter como Não sei Eu não enfiei Minha tesourinha Saiu Vai passear E não voltou Nunca mais Ó Essa aqui é a crista Do galo Gente Deixa eu tirar Aqui um pouquinho A gente pode fazer Também Vou fazer Sem tesoura Tá? Mas quem tiver Com a tesourinha É melhor Gente Ó A gente pode ir cortando Assim ó Tá? Aquela tesourinha Pequenininha De unha Ela é Ideal Pra isso Tá gente? Mas ó Não tem que ter Ela só Pra isso Tá? Mas é Com certeza Quem modela É um ótimo investimento Porque a gente Super usa Pra fazer muita coisa Então encaixa Aqui agora ó A crista Do meu galo E vou bagunçar Ela aqui Pra dar Um efeito Aqui ó Bem charmoso No nosso galo Ó Ó Prontinho Prontinho Já tá lindão Ó Agora gente Nós vamos aqui Pegar O nosso moldezinho De pena Aqui eu tenho que contornar Um pedacinho aqui ó Que ficou sem Aqui atrás Depois eu faço Nós vamos agora Deixa eu tirar isso tudo daqui E nós vamos pegar aqui ó O nosso molde De pena Tá? Eu tenho esse moldezinho De pena Então a gente vai usar ele Pra fazer Quem não tiver aí O moldezinho De pena Gente Fazer peninha na mão Não tem erro Tá? Fazer uma peninha na mão É bem fácil Não é difícil Ó Eu gosto de fazer Ela aqui Prensada Ó Aqui E mesmo assim Eu gosto de passar aqui ó O bisturi nela É Soltando né Os veios aqui ó Pra deixar Pra deixar Mais leve Tá? Então é um Cuidadozinho aqui ó Que a gente pode ter Que isso deixa Mais leve Aqui as coisas Ó Então aqui Vai ficar A nossa primeira pena Que é A da asa aqui Lateral Vamos fazer agora O outro lado Também Aqui Aqui Foi Vou passar aqui de novo O bisturi ó Vou passar colinha E fizemos o outro lado ó Então as duas asinhas Já estão colocadas E agora E agora Nós vamos fazer Gente O rabo O rabo do nosso galo Tá? Primeira pena Que nós vamos colocar É essa maior aqui Tá? Vou colocar CMC Nessa pena Porque a gente quer Que ela fique Durinha Que ela sustente Ali ó Tá? Ui botei muito Gente Não precisa Isso tudo Então vamos lá Ó Vamos aqui Ó Prensando Eu amo prensar Gente Quem aí ama prensar Igual eu? Gente Olha Eu falo É uma benção né Esses moldes De prensar Uma benção Porque ajuda né Quer dizer Gente Ó Não precisa fazer Uma pena na mão Mas eu acho Tão É Dolorido né Gente Prensar Ó Foi E aí agora Gente Eu vou passar Essa pena aqui Ó É Eu quero deixar Ela aqui Neste Como fala Aqui ó Neste arame Neste arame Tá? Então o que Que eu vou fazer Eu vou passar Uma colinha Aqui Ó E vou Colocar Ela aqui Ó Fazendo O contorno Aqui E fazendo Aqui Essa ponta Então ela É a minha Pena principal Vou fazer Uma outra Peninha aqui Ó Por baixo Vou até fazer Uma peninha Aqui na mão Ó Rapidinho Fininha Pra eu Conseguir Ó Pra eu Conseguir É Colocar Ali embaixo Dela Tá? Aqui Ó Ó Gente Fazer uma pena Na mão Também É um Segundo Ó Vem aqui Embaixo Agora Vou olhar Aqui ó Que eu já Vou aproveitar Pra fazer Aqui ó O meu Acabamento Tá? Escondendo Aqui Essa parte De arame Ó Que estava Aparente Não estar Mais Foi E agora Nós vamos pegar Arame Vinte e dois Eu acho Que é esse arame Aqui Não é vinte e dois Eu preciso de arame Vinte e dois Agora Pode ser Eu vou usar o vinte Mesmo Tá gente Já tá aqui na mesa Ó Eu vou pegar arame Vinte Vou cortar O tamanho De um palito De dente Lembrando Tá? Sempre aqui ó Da história Do nosso Arame Não deixar um arame Grande Pequeno Aliás Desculpa E vamos Prensar A nossa Peninha Agora Pra fazer Movimento Aqui ó No nosso Rabo Do galo Ó Aqui Já vou Enfiando Ó Eu enfio O arame Primeiro E venho E vou Enfiando As peninhas Ó Aqui Sustentando Ó Ideal É o arame Mais fino Tá gente O arame Vinte É pesado Ó Não fica legal Tem que ser o vinte e dois Mesmo Tá? Não deu certo Aqui ó Deixa eu prensar De novo Deixa eu prensar Aqui minhas Quatro peninhas Finais Aqui Enquanto Eu recebo Aqui meu arame Vinte e dois Já chegou Nem deu tempo De prensar uma Então já vou prensar Todas aqui De uma vez Que aí a gente Já finaliza Aqui Tá? Uma Dura Dois Três Mais uma Vou botar aqui Uma pequenininha Cadê meu malte Pequenininho Aqui ó Deixa eu fazer Umas duas Pequenininhas Dessa Pra finalização Foi Acabou Gente Então agora A gente vai botar Ó No arame Vinte e dois Gente Ele é mais levinho Tá? O vinte Pesou ali É Não consegui Fazer a curvinha Que eu precisava Ali com a minha pena Tá? Então eu vou enfiar Aqui ó Antes de enfiar Lá no galo Venho aqui ó E já faço A curvatura Ó Com ele Mesma coisa Ó Coloco aqui Isso tudo a gente pode fazer Essa preparação aqui Gente Toda antes Tá? Essa peninha aqui Ó Por exemplo Pode ser prensada Hoje de manhã Pra usar agora Ela não Não precisa ser feita Aqui na hora Porque você vai conseguir Dar um movimento Muito melhor Tá? Se ela já tiver seca Tá? Você já vai conseguir Fazer Um efeito Muito mais interessante Aqui com ela Estando seca Já preparadinha Penteadinha Aqui ó No seu araminho Tá? Então aqui ó Vou colocar minha última peninha Aqui Ó Foi E agora Dessa aqui Vou ter que marcar de novo Ó Aqui Pronto E vou colar aqui agora Umas soltinhas aqui ó Pro acabamentinho Do nosso rabo E uma aqui Ah gente Olha só Olha isso Que coisa linda E tá pronto Agora é claro Que a gente vai fazer o que? O efeito Da pintura Que eu falei pra vocês Né? Que faz Toda Diferença aqui Gente Nesse galo Tá? Não pode deixar de ter Eu peguei aqui ó A tinta cor de rosa Tinta não O pó cor de rosa Vou pegar um pincel Mais 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 abertinho Aqui Ó A gente vai passar o rosa aqui ó Na canela dele E no pezinho dele Pra dar ó Pra dar ó Pra dar ó Esse Efeito Pra dar um glow No nosso galo Que o nosso galo É muito moderno Então a gente vai dar um glow Aqui nele Vamos passar agora Gente Essa pintura aqui ó Do peitoral dele Ó Que é muito característico Desse galo Tá? Passamos aqui ó Ah Eu esqueci bem de pegar o laranja neon Pode pegar pra mim por favor Ó Tentando fazer aqui viradinho pra vocês Penteando de baixo pra cima Gente ó Pra ir acontecendo Esse efeito Tá? Eu esqueci de pegar o pó laranja neon ali Que a gente vai usar aqui em cima Agora Desse rosa Tá aqui um pouquinho no bico do galo Ó Foi Aqui Agora a gente vai entrar com o laranja E eu vou entrar Traz o verde lima também Por favor Deixa eu virar aqui pra mim Foi aqui Gente olha Olha ele é muito bonitinho né Eu sou apaixonada com esse galo Laranja neon Obrigada Ah esse verde lima aqui do cantinho Não Lima Neon Verde neon Não consigo abrir Isso aqui Ai consegui Gente ó Esse laranja aqui Neon Tá? Pra gente Acender Esse rosa Ó Na verdade Na verdade a gente não quer Como fala Deixar muito neon Esse laranja neon Eu só uso ele pra acender a cor de baixo Levemente Tá? Pra não ficar também muito Mas olha só Como ele faz Ele acaba de trazer A sensação é que ele pega e traz a cor de baixo Ó Intensifica E fica incrível Porque se a gente passar só com o laranja por baixo Não fica legal Tá? Deixa eu limpar aqui esse pincel Que eu vou usar o mesmo pincel aqui agora E vou fazer aqui gente Agora As peninhas dele Ó Então em algum momentinho A gente vai passar o verde Pra gente dar aquele Aquele efeito mesmo Que tem as penas Tá? Ó Então nas pontinhas aqui A gente vai passar o verdinho neon Ó Aqui Tá dando pra ver? Tá no boco Aqui também na perninha dele Aqui E agora eu vou pegar Um cintilante aqui Meio azulado Que eu ganhei hoje De presente Ó Que é um perolado na verdade Né? Ó Um verde meio perolado E vou passar aqui ó Pra dar um brilhinho Especial aqui No meu galinho Quando bater essa luz Tá dando pra ver o brilho? Ó Amei essa cor gente Ó Que linda Deixa eu passar um pouquinho mais aqui Do verdinho neon Aqui nas pontinhas Ó Pronto Gente E tá pronto O nosso galo Olha isso O que que vocês acharam? Gente Não foi difícil Né? É um pouquinho Trabalhoso Eu diria Esse galinho Né? Mas ele não tem nada De difícil Ó Aqui falta eu fazer Esse fechamento aqui Que eu não fiz Ó Da partezinha vermelha Mas é só um detalhezinho Tá? Então assim Gente Super fácil de fazer É Passo a passo Né? Mas vocês viram aqui Que não tem nada demais Tá? Então agora ó Cumprindo aqui a minha promessa Vou fazer pra vocês Essa estrutura Desse galinho aqui Gente Em um segundinho Pra vocês verem Como eu faço Gente Hoje eu fiz muita bagunça Alguém mais É assim? Olha isso aqui Que loucura Eu quase tenho que abandonar Minha mesa Depois que eu termino Olha só Meninas Eu vou deixar aqui do lado O que que eu faço? Ó Primeira coisa Que eu tenho que fazer Que eu defino aqui Ó Deixa eu ver aqui Aqui eu tô com 25 centímetros Pra fazer esse galo Aqui que eu fiz Eu usei um comprimento Aqui de arame De 25 centímetros Esse arame É de 2,5 É um arame de alumínio Não é o arame Esse convencional Aqui que a gente usa Aqui na confeitaria Ó Tá? Mas vocês podem fazer Também com o arame 18 O arame 18 Sustenta esse galo Tá? Por exemplo Pra sustentar a girafa Você teria que usar Dois fios juntos É Do arame 18 Pra conseguir Deixar aquele pescoço Ali de pé Eu usaria até 3 Tá? Então vamos lá Gente ó Peguei aqui Fiz uma cruz Ó Cruz Comecei A torcer Ó Uma Duas voltas Três voltas Quatro voltas Apertando Tá gente? Tem que tá bem apertado Ó Cinco voltas Já vi aqui ó Que o comprimento Do corpo Do meu galo Está pronto Né? Esse comprimento Aqui já tá pronto O que que eu vou fazer? Ó Uma parte aqui É o pescoço Do meu galo Então vamos determinar Essa parte aqui ó Como Não Vamos determinar Essa parte aqui Como perna Porque tá mais comprida Então perna Pra baixo E a outra perna Aqui ó Do meu galo Vou trazer um pouquinho Mais pra cá Ó Vou trazer ele pra cá E vou dobrar aqui ó Ó Perninha do meu galo Tá pronta ó As duas Pescoço pra cima E o rabo E o rabo aqui ó Do nosso galo Gente É isso Não tem segredo Nenhum Tá? E aí o movimentinho Da perna ó Ou você bota aqui Pra frente Tá? Eu vou botar aqui ó Na mesma posição Pra vocês verem aqui ó Que é exatamente isso aqui ó O pescocinho Podemos chegar ele aqui ó Pra fazer o peitoral Aqui um pouquinho ó Vou colocar aqui na frente Pra vocês entenderem A logística aqui ó A mesma coisa Olha aqui ó Olha isso Vou cortar aqui um pedacinho Do rabo Tá? Porque não pode ficar tão grande E ó Tá dando pra ver Com o arame na frente Do galo Só pra ver o formato E aí agora eu vou tirar aqui ó Tá vendo gente ó O importante é você Fazer esse formato Antes no arame Esse arame de alumínio aqui Ele aceita a gente Moldar super bem Tá? Onde a gente coloca Ele fica Ele respeita Então isso é muito maravilhoso né Porque é ruim Quando a gente vai colocando a pasta E essa pasta vai caindo Vai entortando esse arame Então Igual eu falei pra vocês Essa semana Eu amei Usar esse arame Porque ele realmente Fica Onde eu coloco Tá? Não É Não precisa encapar Gente Esse aqui A gente tá fazendo né Pra colocar Direto aqui né No No isopor Se você A questão de encapar Você tá me perguntando Por conta da pasta De grudar nele Não precisa encapar Tá? Usando essa técnica aqui Da abertura Que eu faço Não precisa encapar ele Pra pasta grudar E pra colocar no bolo Você vai Emendar ele aqui Com palito Com a fita floral E vai colocar lá No seu bolo Tá? Então assim Mas pra colocar a pasta americana Aqui não precisa encapar Porque ele segura Tranquilamente Tá bom? Esse arame É um arame de alumínio Todo mundo quer saber Aqui sobre o arame Gente A gente vai botar No story de novo Semana passada Nós colocamos Mas a gente vai colocar Lá de novo Tá bom? Gente É isso Quem chegou aí Por aí agora Tá? Quem não me viu Falando aí no início Quer ver aqui Modelagem como essa E como outras aí Outras dicas Vai lá no meu Canal no YouTube Arroba Poliana Simão E se inscreve Tá? Toda semana a gente Tá aqui ao vivo Amanhã tem live de novo Né gente? Amanhã nós temos live de novo Tá? Estaremos aqui Outra coisa Gente Quem ainda não se inscreveu Na semana da confeitaria O link Tá aí na bio Do meu Instagram Tá aqui Né? Na bio Do meu Instagram Hã? É um evento Que eu vou fazer Gente Na semana Agora Que vem Tá? Do dia 20 Ao dia 27 É a semana Da confeitaria Artística Gente É 100% online 100% gratuito Então ó Clica aí No link Na bio Do Instagram Pra se inscrever Tá bom? Vai ser muito legal Gente Altas dicas aí Ó Valiosíssimas E a gente vai fazer Um bolo lá Do início Ao fim Tá? Não percam Vai ser incrível Vanessa Querida Obrigada Pelo carinho Tá? Gente Eu enxergo Muito pouco Aqui de longe Vocês sabem Né? Querem fazer Alguma pergunta Gente Especial Posso responder Que ainda tem Um tempinho Ó Podemos aqui Obrigada Gente Por esse carinho Obrigada Obrigada Mesmo Deixa eu pegar Aqui ó Deixa eu colocar Aqui a nossa equipe Aqui hoje Ó Olha que dupla Gente Vou botar juntos Os dois Olha Olha que dupla Incrível Olha isso Olha gente Que coisa linda A Moana Tá aqui A Moana Ó Que vai juntinho Dele Ela já tá Prontinha Falta só Pintar aqui A florzinha Do cabelo Ó E essa galerinha Aqui toda Vai tá no nosso Bolo de amanhã De manhã Bem lindinho É um bolo Que sai muito Cedinho Tá? Deixa eu ver Aqui gente Os personagens Eu perdi o início Da pergunta Gente Olha Preciso que alguém Fique lendo Ali pra mim Jussara Querida É tudo É tudo comestível É tudo comestível Todas as minhas modelagens São feitas De pasta americana Todo meu trabalho Todo meu trabalho é feito em açúcar Tá? Não tem nada Em outro Em outro material Tá? É tudo de açúcar É tudo comestível Tá? A modelagem Gente Isso é muito relativo Tá? Respondendo aqui A pergunta anterior Que é quanto tempo Antes a gente faz A modelagem Pra colocar num bolo Então isso é muito relativo Por exemplo Essa modelagem aqui Eu vou usar num bolo Que sai amanhã Às sete horas da manhã Tá? Mas eu já estou com modelagem Pronta Por exemplo De bolo Que vai sair sábado Que são modelagens Que são um pouco mais complexas Modelagens Que demoram um pouco mais Então a gente sempre vai antecipando Tá? A gente pode fazer aí uma semana antes Sem problema nenhum Isso é lindo e maravilhoso, né? Mas não dá pra gente fazer tudo Com muita antecedência Não tem como Tá? Ai, obrigada Obrigada, gente Tanto carinho aqui Jussara, querida Como assim? Você não é minha aluna ainda Vamos ser minha aluna sim Com certeza, Jussara Clica aqui, ó No link do meu Instagram Se inscreve aí no evento Que vai ter semana que vem Que eu acabei de falar aqui, tá? Que é a semana da confeitaria artística Lá você vai saber de tudo, tá? Vai ser uma honra te receber, querida Te espero, hein? Fala de novo Olha, gente Eu estou demais, gente Tem gente aqui comigo Da Costa Rica Da França Do Irã Olha que delícia Tem gente de tudo quanto é lugar Que coisa boa Coisa boa, gente Abençoada Muito bom isso Com a Rosilene, gente Ai, gente Aquela vaquinha Vaquinha do meu irmão A coisa mais linda Gente, eu vou fazer aquela vaquinha Eu sou apaixonada Por aquela vaquinha Apaixonada O Arame O Arame A gente vai botar o link Nos stories, gente Com certeza A gente vai deixar aí pra vocês Tá? De novo Toda semana a gente vai botar Tá? Pra quem não viu antes Tá bom? Ó, a hora de dar tchau aqui Tá? Gente, que bom que vocês gostaram Fico feliz demais Foi um prazer Receber vocês aqui de novo E até amanhã Se Deus quiser Tá bom? A Rosilene Vizinha da mamãe Beijo Um beijo pra vocês, gente Fiquem com Deus Até amanhã A gente tá aqui de volta Se Deus quiser E é isso, gente Que bom Ali, gente Todo mundo quer o curso Eu não tô enxergando Aqui Eu tenho que ver Mais de pertinho Pra falar com todo mundo Se inscreve aí, gente Clica no link aí Da Bill Que vocês vão saber Tudo aí Nessa semana nossa Da confeitaria Semana que vem Tá? Incrível, gente Não podem perder Tá? Beijo Fiquem com Deus Obrigada pela companhia E Fico muito feliz aí De vocês terem gostado E de saber Que mais uma vez De alguma forma aí Estou colaborando Pra que vocês consigam aí Fazer de uma forma Mais fácil Tá? Um beijo Fiquem com Deus Gente Obrigada Por mais um dia Já encerrou? Não Gente Galera aí do YouTube Obrigada pelo carinho Tá? Obrigada pela companhia E amanhã Estaremos de volta Aqui Com mais uma live Até amanhã Se Deus quiser E amanhã E amanhã E amanhã E amanhã